Fala meus nobres sejam todos bem-vindos a mais um tutorial do canal no vídeo de hoje pessoal estarei mostrando como colocar o ícone favicon que é o ícone da logos aí do seu site e geralmente ele fica aqui certo e esse aqui é um pequeno site me sei assim eu estou desenvolvendo aí do zero e percebo que apareceu o ícone aqui ó essa parte aqui onde tá o o ponto coisa do mouse né a setinha do mouse então percebe que ali tem já no início já não tem então vou estar mostrando como colocar isso e mais antes vamos navegar aqui na pasta do projeto e na pasta mg então vou abrir que open food e eu abri aqui e é o seguinte pessoal lembrando que esse ícone aqui ó é o favicon png não tem a ver esse ícone tem que aparecer lá no site os outros ícones não não tem a ver e eu fiz aqui um breve relato explicando né como inserir o favicon usando o html5 do seu site aí tem aqui ó o que é um favicon aí tem aqui ó faz com um pequeno ícone que identifica um site um blog ele exibido na aba e na a tela iniciar dos navegadores na internet nos resultados no bairro do google e na seção dos favoritos o favicon é importante para reforçar a credibilidade de uma página pois conecta o usuário com a respectiva marca da empresa aí eu coloquei um exemplo aqui ó como é que ele é inserido lá simplesmente eu preciso só copiar isso aqui né e aí tem abre chave né abre chave não abre maior que e fecha maior que com barra aí link real é igual a icon quer dizer que é o nome do ícone tipo imagem a font size que é o 16 16 quer dizer que tem 16 pics de largura e de comprimento e o hf smg aqui onde tá o meu arquivo favicon ponto png com extensão png aí se eu colocar aqui eu coloco entre e aqui embaixo essa parte aqui e a gente coloca ele ó e é que eu esqueci de colocar também aqui e aí dá um conto s essa imagem vai tá aqui ó mg essa imagem então mg o controle para salvar e aí o dom e agora ele apareceu aqui ó o novo íconezinho então e é isso que eu queria mostrar e aqui embaixo eu vou ter mais uma um print aqui ó essa parte aqui ó do ícone aí tem bom bom pensando nisso estou gravando esse tutorial para mostrar é inserido aqui ó o favicon quer dizer que o famoso e ícone né eu escrevi esqueci aqui aqui no traduzente significa um ícone no site onde os usuários navegam esse aspecto respectivos sites de busca de informação para finalizar meu tutorial sobre html5 css e javascript e vale lembrar eu escrevi aqui né e vale lembrar que esse aqui para o nosso ano não é fácil para qualquer pessoa que queira de fato para ele qualificar e desenvolver aplicações web ou mobile ou seja para dispositivo móvel bom então pessoal é isso aí não foi fácil que vai ajuda do professor também faz um vez pequeno site aqui deve ser e só me deu só os macete como era aqui fazia então e esse fabricou pessoal eles é colocado em quase todas as 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 páginas mc ó tem também aqui ó ó e se eu quiser eu inserir outras imagens aqui eu posso tá inserindo certo tem um ícone aqui ó o que signo vou ter que aparecer aqui ó atrás ou na frente de cálculo de mc certo tem que aparecer e aí tá bastante responsivo quanto ao projeto é isso aí pessoal gostou do vídeo né deixe seu like se inscreva no canal e desde já agradeço todos os inscritos do canal já fui tchau até o próximo tutorial falou e aí e aí